Você tá pegando bem o som? Não pegou bem o som. É que é direcional né, não pegou. Se tiver direcionado... Bem-vindo Galorinha da Junk Art TV. Vocês estão com a gente há muitos anos, estamos muito gratos por estar aqui. Ai que bosta! Fala seus puto! Estamos sim, estamos muito gratos. Muito gratos. Fala seus puto, então... Como é que foi a inauguração da Junk? Graças aos vinhos de vocês a gente tá conseguindo sustentar o Bruno... O vício de carne, o crack do Bruno. Isso, tá colocando carne na boca todo dia. Ele tá conseguindo pôr uma pedrinha dele todo dia? Todo dia. Tá isso. Aí hoje mesmo não conseguiu levantar, né? Ficou largado, se recuperando. Tá embaixo do soro, em casa. Vamos com o Stefano. Dá oi, Stefano. Olá! Hoje então a gente vai fazer treino de dorsal. Na verdade a gente já fez, né? É, eu sou ninja do futuro. A gente tá gravando a tradução depois do treino. Da palmeira. Pô, cara, mas isso estraga a magia. Não, cara. Isso aí. Então, foi treino de dorsal. A gente fez uma bagunça aí um pouquinho. Aproveitou que tem uma galera pesada aí pra contrabalancear as máquinas. Pra alguma coisa esse cara tem que servir, né? É. Pô. Pelo amor de Deus, né? 130 quilos à toa aí. O pessoal já tá dando muita raiva pra você, Rocha. Mexendo nas suas coisas. Então. Tá. Tá pra caralho. Tá. Hoje quase que a gente foi umas balas voando. Admito que tá. Mas é isso aí, né? É isso. Faz parte, né? Tem que ser global agora. Tem, né, mano? Tá na rua da Globo, porra? Agora que eu já fiz essa merda e vamos continuar, né? É isso. Não dá voltar atrás não. Ah, não dá mais, mano. Não, até dá, né? Se eu quiser monto todo mundo embora daqui agora, mas eu não vou fazer isso porque eu mudei, lembra? Mas saiba que existe a possibilidade. A possibilidade existe. Isso tá ao nosso alcance. Vocês vão viajar aí e se não vão. Quem que tá vindo treinar aí de bom? A Lalinha. Já tô vendo ela aqui, ó. O Rocha do... O Rocha do... O Rocha vai começar também aí. O Rafa Bernardes sair com a gente. Já tô bom. Aí sim. Ah, devagar a gente tá juntando o time. Aí. A gente quer trazer agora o... A Escolha de Escolha pra cá também, né? Sim, os moleques, né? Estagiários, colocar eles pra trabalhar. Vai ser tipo o serviço... O avaliamento militar obrigatório. Vamos raspar a cabeça dessa molecada. Tá na metade, tá na metade já, né? De virar a bandeira. De puxar o serviço. Eu acho também. Hehehe, boy. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí. Deixa o seu like já que ninguém trabalha de graça nessa porra. E... Já que erra de pouco. Não, os negros ali não brinco, meu. Tem mais um monte de coisinha aqui que vem. Olha lá. Tá vendo aí, gente? Deve ser. Deve ser. Que ele é tão bonito aqui. Barrilha de cigão. Barrilha de cigão. Barrilha de cigão tava boa? É. Tchau. Parece que é pequena Olha só Aqui é feijoada pequena Uma botequinha aqui de baixo Não vou nem misturar porque não cabe Eu já imaginando que eu peguei um prato Bom, esse feijoada tá bonito Esse feijoada tá bonito Vamos É o compadre, tá bonito pra caralho Agora acho legal que ela veio transbordante A gente achou um lugar ali embaixo Agora que é um almoço e janta todo dia Ali é o canal Ali é o canal Se for de rabo e tem que encher a orelha Ah mano Eu não sou muito famoso, vou ser sincero, vai dizer O resto até vai mano Mas pra rabo não desce Isso não é fã de rabo não Depende Depende né Se for o teu até vai E linguiça do feijão tu curte meu Ah mano, uma linguiça é boa né Pra que ser o dia Se quiser, se quiser a gente descola uma pra ti agora Opa Putar na porra da orelha aí Filhadaço Tô separando tudo a feijoada Tô separando pra ti mano Falar que tu gosta de orelha, tu vai ter que comer tudo a orelha hoje Isso aqui é um treinão de costas depois Ah isso aqui eu não conheço porque é luxo É luxo Dá pra colocar isso aqui no réu tiro né Uma mamita dessa daqui pra 60 negro Cada um dá uma colherzinha de café É E divide O Flapê Da Pathy Me diz que alguém passou mal aquele Flapê Passou mano Pelo amor de Deus Passou E o cara E o cara que passou mal formou passando mal Esse é mais um unboxing de Marmitex Esqueci o nome do local Na próxima a gente vai lá ao vivo Eles merecem essa moral aí Se quiser patrocinar nós aí na Marmita também Puta, já pensou? Vamos lançar a feijoada pré-leg day Hummm O que não sei o pior, é pré ou pós? Pré Pré, por exemplo, o cara vai vomitar a feijoada Minha cara tem gente que eu vou ficar pulo É, esses Eu desenho com a linguagem Pré 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 Esse aqui é legal de ouvir com a... De ouvir com a... É legal de ouvir com a mãe junto esse aqui, né? É Esse aqui tu escolheu? Aham Ah, esse tem que ser... É que tem uns aqui que eu não conheço É que tem uns aqui que eu não conheço Boa, eu confio Esse aqui também, tu... É Já ouviu isso aqui? Já ouviu isso aqui? Já Foi esse aqui que é o Spotify da Junk Aham Tô fazendo aqui a playlist agora Para ele, é um cara com o businho aqui? Não Ah, esse é Eu vou pela capa, o businho também que eu não ouvi Mas não tem como errar Eu não sei Ah, agora sim, cara Esse aqui é clássico, mano É Esse parece o baluco aqui, velho Vamos ver Inocência e escolhas, fim É o que, def? É o que? Olha só, é um trash com def É muito foda, mano Vou dar uma chance pra eles, então Opa, caralho, hein? Ó, validade! Aí, mano, e tem como você voa, hein, velho? Parece uma cena do Walt Lesk, tá ligado? Pode crer! Puff! Puff! Não, não é que eu morrer, eu já se cumprindo. Não, 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 caralho, eu estou com o pé, eu vou te passar. E aí Desce mais Oito Mais um, mais um Vai dar sim Respira, respira agora Respira Segura essa porra aí velho Não vai dar não assim? Então vamos fazer isso, fecha Vamos mudar para o rest e pause então, tá? Fica parecido, estou contando Quatro, cinco Não, não falhou, não falhou, não falhou Bora, gripa aí, bora de novo Não falhou ainda, mano Tá, bora Agora falhou Um Dois Cinco Quatro Três Dois Bora Mais um Agora, sobe Boa O que você acha que eu não cabe mais uma ou mais duas ali? Cabe mais duas velho Mas é meio arriscado Vai empinar bonito ali Será? Cabe duas ali, né? A primeira pessoa dando grau no tibá Com o cara em cima É Você gosta de todo isso Quando fio Dá um fiozinho na barriga Senão não tem graça É não, esse plano? Exatamente É isso Mas esse aí não é emoção Esse aí tá suicida Não, cara Eu gosto de um pouquinho de adrenalina, sabe? Podia tá fazendo um indy surf Pô, né? Essas coisas não Bodybuilder não pode, né? Não pode nem jogar bola Bodybuilder tem que fazer coisa de bodybuilder Eu sou viciado em adrenalina Esse é o jeito que a gente arranja, entendeu? Então é sempre metido no tibê, ele joga Exatamente, cara É o que dá graça na minha brincadeira Pô Aí sim, mano Você tem o posterior também? Tá melhor que nós É Pode tirar a camiseta também? Pode, cara Só vai tirar a cueca aí, né? Não, hoje não Aí não, né? Aí não dá, né? Esse aí, né? Ah, esse aí Tem que ir ao do CT, né? Não, aqui não dá Aqui não dá Olha ali, ó E as cotas Melhorar essa pose fica mais foda ainda, mano Tem bastante físico aí pra mostrar Já competiu? Não? Quanto? De novembro O senhor Santos Vai arrebentá-la Parabéns Cabe uma de cinco? Cabe, ó Sábado foi filter Agora que tem Tá sendo até agora, hein, Liana? Mas se é série de trabalho Não entorta Ah, não entorta, mano Descanso entre as séries é quatro dias Tipo isso Aí eu vim hoje fazer os de trabalho É, então Naqueles dias fez oito 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 para nove Pouco A progressão de carga Ela vem por quê? Pro parque? Vindo rápido assim Não tô acostumado com aparelhagem Aí eu nunca Exagero A primeira vez que eu tenho contato com um aparelho Tá fora do protocolo Aí eu faço com reserva e tal Aí depois que eu vou acostumando aí Vamos fazer Não tem que ter que ir a uma cartucho também, né? Não É que você ainda não sabe onde pôr o pé Como é que se equilibra O tempo de respiração Como a pressão é no peito Tem que ir na moral, né? Se acostumando Se adaptando Tudo é adaptação, né? É consistência E progressão constante Lento e constante Eu acho que fazer pra quatro, seis Mas deixando ou falhando? Vou na falha não O que é isso, véi? Vou pedir pro rapaz pisar atrás Nove Onde é que eu vou ajudar dessa porra aqui, mano? Vou botar o Diogo atrás que ele é mais pesado, mano Ô Diogo, pisa lá Olha o que o cara tá me inventando aqui, meu Pode ver eu pisar Pisar lá na base, lá pra frente Esse bagulho vai virar pra frente É que não tem como, pô Você é um c**** certo Não, o que pode estar errado, cara? Bora, bora Bora, bora Contigo Sua Sozinho Boa Vamos Boa Boa Vai somar no rabo É isso que eu me esqueço É, cara É, cara Isso aqui é do fim de semana, cara É, isso aqui é do fim de semana, cara É, é isso Então é isso, pessoal Gostaram do vídeo? Esse mamute? Cuidado No próximo ele pode explodir Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar e o seu comentário É nóis Bora